Oi e aí rapaziada belezinha é esse vídeo aqui é para mostrar para vocês a ração que eu dou meus coleiros tá alimentação que eu que eu passo para eles é uma mistura de coleiro é aqui na minha região se encontra bastante nos pet shop tem bastante pet shop também especializada em pássaros então a gente encontra bastante essa ração aqui que eu tenho comprou na casa de ação líder aqui na 16 no Santana é uma ração muito boa ela é uma mistura eu compro na verdade ele tem a mistura de coleiro lá já eu compro as vezes as sementes ó focar aqui para vocês verem e às vezes eu compro as sementes separadas né o pai isso português pai isso vermelho país preto vai eu não dou muito pai isso português o passarinho separado que senão eles comem muito aí engorda bastante país português galera mas vocês verem aqui ó tem o usa a senha né tem bastante eu procuro sempre dá bastante pai isso mas diversificado tá vendo tem bastante tipo deles aqui é que mais fundo tem mais aqui tem tempo tá aparecendo mais do pai isso amarelo e do vermelho mas tem bastante é uma mistura muito muito boa para o coleiro coleirinho bigodinho costumam comer bem essa comida tá papacapim aí ó e só complementar né o alguns passarinhos alguns amigos meus dão ao com também os meus passarinhos não pegam muito galera já peguei já comprei já já fui o teste mas não deu certo tá eu dou essa semente aqui né essa mistura de semente para eles num potinho único é eu mostrar para vocês o outro aqui ó galera e tem também essa farinhada é uma farinhada que um amigo meu me deu o driel ele comprou bastante lá e me me deu ela tem um pedacinho de um pedacinho de fruta ali também você vê ali embaixo ali ó tipo um bolinho de alcô aquela ali tá grande ali ó tá colada mas tem uns alcôzinho também junto e tem casca de ovo galera tem um milho né triturado bastante é aquela farinhada mesmo que vem de casa de ração viu galera vem de um pacote aí ele comprou lá veio muito né ele me deu um pouco eu tenho aí umas 500 gramas dela aí eu vou fornecendo tanto para os machos quanto para as fêmeas é uma farinhada muito boa o para os machos eu eu sempre controlo é a quantidade que eu dou de farinhada de e de outras coisas diferente né porque eu vou vendo conforme eles vão pegando a seme pega mais tá galera o macho não pega muito não mas assim eu não gosto bastante vou mostrar para vocês aqui o outro potinho também que eu dou outra ração Zinho que eu forneço para eles vai galera ó essa daqui é a mistura de querela né que ele era de milho que era de milho com pó de casca de ovo também tá vendo essas mais clarinha aqui no meio pode casca de ovo e a farinhada de milho eu dou bastante para as fêmeas será que galera coleira também eles pegam quando porque não onde que eu faço galera não no meio da semana eu deixo os machos na gaiola na voz no voador né onde ficam as fêmeas é e as fêmeas eu deixo na gaiola de passeio aí eles acabam comendo juntos também né durante a semana acabam comendo até mais que as fêmeas mas normalmente é elas que pegam mais mesmo não sei explicar porque tá mas eles gostam bastante também vocês estão vindo aí aqui ó o mec aqui atrás aqui tá puxando bastante para fêmea ele tá e do lado da fêmea aqui e para mexida já de amanhã já né hoje eu vou talvez o show eles um pouco porque eu não tô esperando a confirmação de uns amigos aí para ver se vai ter puxado no domingo ou não se não tiver vou puxar hoje ainda mesmo beleza é isso aí então galera esse isso é um é um pouco da alimentação que eu dou nos passarinhos é em questão de farelo e sementes né aí tem também uma variedade de legumes aí daí já fica com o próximo vídeo eu vou tá passando para vocês os alguns podem dar também seus passarinhos aí e as frutas beleza é isso aí tamo junto galera para quem pediu aí muita gente pediu o vídeo aí falando alimentação é essa alimentação que eu faço com os pássaros aí beleza espero ter ajudado vocês é nós tamo junto valeu quem não foi inscrito no canal se inscreve aí quem foi inscrito galera ativa o sininho beleza para receber todas as notificações dos vídeos aí ó é nós tamo junto valeu fui